Música Ei, olha o nenê aqui, que bonito Desse tamanhinho, olha Tudo bom? Vem, 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 vem Aê Será que é esperto? Tudo bom? Tudo Oi, Pikachu Olha Eita Tudo bom? Oi, Pikachu Oi, Pikachu Tudo bom? Oi Tudo bom? Oi, Pikachu Oi, Pikachu Oi Tudo bom? Oi, Pikachu Tudo bom? Tudo bom? Chama Tudo bom? Manda beijo Manda Ai, que beijo gostoso Tudo bom? Tudo bom? Tchau 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 Tudo bom? Vai, pirachô Tudo bom? É, tudo Olha, completou, hein? Tchau, tchau 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 Tchau